Olá, olá, pessoas! Tudo bem? Peguei chuva. Acontece. Bom, nos vídeos que eu fiz desse início de semana, algumas pessoas mencionaram a regra da prorrogação e se era uma polêmica nos Estados Unidos também. Sim, é uma polêmica nos Estados Unidos. E eu falei sobre, no podcast dessa semana do Profootball junto com o Davis, o porquê que eu acho que vai ser muito difícil essa regra ser alterada. Depois da final de conferência de 2018, a primeira que o Patrick Mahomes esteve, dessas quatro seguidas que eles estão jogando em casa, o Kansas City Chiefs, igual a um recorde da conferência americana, os Chiefs perderam o jogo na prorrogação para os Patriots, os Patriots anotaram o touchdown na primeira posse e o Kansas City não teve uma oportunidade. Parecido com o que aconteceu com o Josh Allen nesse último final de semana, parecido com o que aconteceu com o Buffalo Bills nesse último final de semana. E aí depois disso, o próprio Kansas City Chiefs, que agora foi beneficiado por essa regra, propôs uma alteração. Por que essa regra não deve mudar? Por conta da estrutura financeira e de contratos de televisão da NFL. Indo para um outro esporte, Lewis Hamilton recentemente falou, cash is king, o dinheiro manda, o dinheiro é rei. Na NFL isso também é verdade. É a liga mais portentosa dos Estados Unidos em termos financeiros e ela é administrada como se fosse uma empresa da Forbes 500. Então, o dinheiro manda. Qual que é o principal porta de entrada do dinheiro para as franquias? É o dinheiro de TV. O dinheiro dos contratos de TV com a CBS, barra Viacom, barra PowerMount Plus, com a Disney, ESPN, nos Estados Unidos e ABC, com a Fox e com a NBC, que também tem o braço de mídia e tal, do Peacock, que aqui não tem no Brasil ainda. E esse dinheiro é na casa dos bilhões de dólares por ano, para cada um desses contratos por ano. Curte, qual que é o problema então? No college a gente tem prorrogação com o time tendo cada posse. No college cada time tem necessariamente uma aposta de 25 jardas. É como se fosse uma disputa de pênaltis, de posses. Em vez de pênaltis, você tem a posse para anotar o touchdown. Tal se um time anota o touchdown, outro tem a chance de anotar o touchdown e empatar de novo. O problema é que o college football tem a maior parte dos seus jogos, salvo algumas exceções, um jogo na ABC, um jogo na CBS. São tantos jogos que isso não altera. Mas a maior parte dos jogos é a TV a cabo, nos Estados Unidos. E se tem a prorrogação num jogo, não vai afetar tanto o restante, porque é muito pulverizado, são 130 times da primeira divisão. Na NFL é diferente, a gente tem três janelas no domingo. A gente tem a janela da 1h, a janela das 4h15, 4h05, 4h15 e o Sunday Night Football das 8h20. Tem prorrogação no college que se arrasta bastante. A gente teve um jogo de Penn State nesse último ano, por exemplo, que teve várias prorrogações de jogo, foi interminável. O problema é que se o jogo das 4h15, vamos supor o seguinte cenário, um jogo das 4h15, eu estou inventando aqui um calendário, tá? O jogo entre Packers e Buccaneers, que não tivemos, das 4h15, tem quatro prorrogações seguidas, porque Tom Brady e Aaron Rodgers estão pegando fogo. E aí esse jogo se arrasta até as 9h15 da noite, horário dos Estados Unidos. E o Sunday Night Football é, sei lá, Steelers e Chargers, vamos dar um exemplo, que são dois mercados assumidores relevantes para a NFL, Steelers com a torcida nacional, os Chargers e os Los Angeles, mas as pessoas vão continuar assistindo o jogo da Fox, o jogo entre Buccaneers e Packers, que não acabou ainda. 9h20 está rolando. E o Sunday Night Football, o pessoal deixou para lá um pouco. E aí, imagina que você é o dono de uma empresa, Curt Corporation, você é o gestor de propaganda da Curt Corporation, e você comprou um anúncio bem caro, na casa das centenas dos milhares de dólares, no primeiro bloco do Sunday Night Football, entre Chargers e Steelers. E não rolou. Gente vendo esse anúncio, que nem você esperava, que ia ter muita gente vendo. O Sunday Night Football é o programa mais assistido da temporada regular da NFL. De setembro a dezembro é a coisa mais assistida nos Estados Unidos, é o Sunday Night Football, na TV. Como você vai explicar para o CEO, eu, que teve prorrogação no outro jogo? Você não vai mais anunciar, provavelmente, no primeiro bloco. Então, esse é um dos muitos problemas que acaba acontecendo. Mas não é só isso. Vocês que são mais velhos, geração X, para trás, até alguns milênios, vocês devem conhecer a série Anos Incríveis. Sério? Certo? Wonder Years. Fofa a série, inclusive. Wonder Years estreou nos Estados Unidos e fez muito sucesso, porque ele foi o programa imediatamente depois do Super Bowl, em janeiro de 88. O programa que vai depois do futebol americano, seja no Super Bowl, seja na temporada regular, seja nos playoffs, ele é muito importante. E na CBS, por exemplo, a gente tem o 60 Minutes, que é o fantástico deles. E puxa, a audiência da NFL acaba dos jogos a segundo horário, acaba indo um pouco para o 60 Minutes, depois, eventualmente, o pessoal muda para a NBC e tal. Mas é muito importante que tenha certinho essa grande programação. Ter muitas prorrogações da NFL pode detonar essa grade. E aí, se você é um anunciante dos 60 Minutes, se você é uma série que está estreando no domingo, por exemplo, durante muito tempo, não sei se ainda é, o Simpsons na Fox passava depois da NFL, durante muito, muito tempo, de 94 até... Sei lá, eu não sei se ainda passa, mas durante os anos 90 era um programa muito importante, no domingo à noite na Fox, depois do futebol americano. Imagina, você compra anúncio para passar no Simpsons, ou você, tipo, você é roteirista, você quebrou a cabeça, porque o Simpsons nos anos 90 é uma coisa maravilhosa, para fazer o episódio, e aí o episódio vai ao ar, 9h30, 10h, que os Estados Unidos, o pessoal dorme cedo. Então, não estou dizendo que eu concordo com tudo isso, é apenas a realidade, infelizmente. Eu gostaria que essa regra mudasse. O que pode acabar acontecendo, essa regra acabar sendo alterada para playoffs. Porque, quer ou não, até nos playoffs tem um pós-jogo, nas emissoras americanas, mas esse efeito de dinheiro, da publicidade e coisa e tal, ele é um pouco diluído. Mas vamos ver o que acontece. Já há algum tempo esse problema acontece. Antes era pior, porque antes bastava fazer um field goal para o jogo acabar, esse problema foi pior já. Agora, não dá para garantir que mude. O que eu gostaria que mudasse? Eu gostaria que mudasse, porque a prorrogação do College é maravilhosa e é muito emocionante. Mas a gente tem que entender que existem outras coisas na televisão para além do futebol americano, existem outros dinheiros sendo movimentados para além do futebol americano e no futebol americano da NFL. Então, como a TV é muito importante para a NFL, ela acaba cedendo nesse aspecto. Como eu disse, já houve uma proposta recente do próprio Câncer e Tivis para alterar essa regra da prorrogação. E ela não passou. Sabe quem que vota? Os donos de time. Então, não tem muito o que fazer. Tá bom? Eu sei. A regra não é das melhores, mas é a vida. Vivemos aí num sistema onde o dinheiro é a lei. Beijo para vocês. Fizemos o seu estrago, pudimos. Eu não ia fazer esse vídeo, ia tirar folga hoje, mas aí eu estava nadando, começou a cair um tempestado, morreu toda a minha camiseta. Eu disse, quer saber? Vou fazer esse vídeo. Estava pensando nisso enquanto eu estava nadando. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha feito sentido também. Tá bom? Beijo carinhoso. Para mais conteúdo, curte plus. Tem bastante vídeo te esperando. E tem o Super Bowl do Madden entre Forinars e Tivis. Eu consegui levar os Forinars até o Super Bowl com o Xerah, hein? Beijo, Caio. Eu sei que você está vendo esse vídeo aí direto de Santa Clara. Assistam lá para os membros do Curte Plus demanda e tem live vindo na roxinha aí direto, tá? Barra no Tivis Curte User, tá bom? Beijo carinhoso. Até a próxima. Tchau.